Eu imagino como deve ser difícil tomar uma decisão dessa nesse momento em que os casos só avançam, né? Quinta-feira seria a reabertura. É dia 4, na verdade. O Buriti Shopping hoje disse que talvez não conseguiria a abertura para o dia 4, ficaria para o dia 5. Mas esses dois equipamentos voltariam a funcionar. Então, difícil tomar essa decisão nesse momento, né, prefeito? De permitir essa reabertura? Olha, na verdade, nós estamos propondo escalonamento regional e nós não podemos punir aquela pessoa que quer trabalhar em direcimento de algumas pessoas que não estão indo nesse momento delicado. Acho que se os comerciantes tomarem todos os cuidados, o distanciamento, o uso da máscara, álcool em gel, acho que a gente pode sim voltar a trabalhar, mas com responsabilidade. É isso que eu tenho conversado. Aliás, essa semana toda eu estive fazendo reuniões com comerciantes. Eu acabo de finalizar uma reunião com quase duas horas, com mais de 100 comerciantes da cidade aqui da região central. E é isso que eu tenho dito. Nós não podemos, nesse momento de dificuldade, deixar essas pessoas também passar dificuldade. Então, a gente está conversando, dialogando, estamos propondo a flexibilização de algumas atividades, mas ao mesmo tempo também propondo escalonamento regional para que nós possamos aumentar a taxa de isolamento das pessoas e, principalmente, um caráter educativo para que a população de Aparecida, aquela pequena parte que não entendeu o momento delicado que nós estamos vivendo, possam abrir os olhos e acordar a realidade que nós estamos vivendo, não só na cidade de Aparecida, mas em todo o globo terrestre. Essa escalada agora, nesse momento, ela se deve à queda da taxa de isolamento 15 dias atrás. A gente fica com a impressão... O escalonamento, meu irmão. É, a gente fica com a impressão... A gente fica com a impressão que esse pico, ele ocorreria de toda forma, quando a gente voltasse, porque uma hora a gente precisaria voltar às atividades também, né? Nós não sabemos por quanto tempo essa doença vai permanecer, não existe um remédio, não existe uma vacina e tem muitas pessoas que já estão passando fome. Então, aqui, junto com os técnicos da UFG, que, aliás, foram junto com os nossos técnicos que elaboraram esse modelo de escalonamento regional, nós estamos propondo um modelo onde 10 macro-regiões da cidade a cada dia, de segunda a sexta, nós vamos fechar duas macro-regiões. Espero que as pessoas possam entender o momento delicado, possam se programar e não sair de uma região e ir para outra, e nós possamos aumentar a taxa de isolamento, com isso fariar um pouco do crescimento da doença na cidade de Aparecida. O senhor tem tido uma postura diferente mesmo de enfrentamento, de bancar a volta do comércio, porque trata-se da sobrevivência de muitas empresas do município também, né? É, a gente tem uma situação um pouco diferente. Eu entendo a posição do governador, aliás, tenho mantido uma relação muito boa com o governador Ronaldo Caiado, mas eu entendo que o município tem aqui um hospital próprio, com UTIs próprias, e a gente tem condição de fazer escalonamento. Eu entendo que alguns locais e regiões do estado de Goiás que não tem esse hospital, realmente fica-se muito complicado de você fazer esse tipo de flexibilização, mas aqui na cidade nós temos hoje 63 UTIs, nós temos hoje 25% aquelas que estão separadas para o Covid ocupada e estamos de olho todos os dias nesses índices. Eu espero que nessa próxima semana, com essa medida que nós estamos tomando, nós vamos frear um pouco o crescimento do índice de contaminação na cidade e possamos voltar gradativamente à vida normal aqui na cidade. Mas, principalmente, orientar as pessoas que trabalham, orientar as pessoas que vão sair das ruas, realmente ter responsabilidade para que nós possamos trabalhar. Eu, por exemplo, gostaria de estar em casa, até por conta do problema que eu passei recente, eu tive uma trombose venosa, aliás, eu tenho orientação para estar em casa, mas sei o quanto é importante defender a minha família, lutar para que eles possam ter condições de sobreviver. Então, é por isso que eu estou trabalhando e eu sei que a maioria das pessoas, talvez, desejariam continuar em casa, mas também entendendo o momento que nós vemos delicado da saúde financeira do município, as pessoas têm saído para trabalhar. Mas vamos sair com responsabilidade.